Este vídeo serve como orientação para participantes com demonstrações no Congresso Saico-MPT 2021, nomeadamente debates, oficinas, visitas guiadas, demonstrações ao vivo, apresentações de livros, postos, podcasts e vídeos. Primeiro, crie uma conta na plataforma Hopin usando o mesmo e-mail e nome com que se inscreveu no Congresso. Antes do início do Congresso, irá receber por e-mail um convite para poder aceder ao mesmo. Quando for hora do evento, faça o login na sua conta e aceda à recepção do evento. Só poderá aceder ao evento 5 minutos antes do seu começo. De seguida, clique em Expo no canto inferior esquerdo e localize a sua banca. Poderá facilitar a sua pesquisa utilizando a ferramenta de pesquisa acima e inserindo o hashtag da banca que submeteu. Esta é a página da sua banca. Aqui encontrará a área de exposição principal e o resumo da submissão mais abaixo. Do lado direito, encontram-se as informações, o chat e a lista de visitantes da sua banca. Também pode encontrar aqui os polls, onde poderá criar votações, e a secção de Q&A, onde qualquer pergunta dirigida à sua banca deverá ser escrita. A área principal tem dois modos, um modo de sessão ao vivo e um modo de apresentação. Para alternar entre os dois modos, clique neste botão. No modo de sessão ao vivo, os moderadores, ou seja, os proponentes das demonstrações, podem iniciar a partilha de áudio e vídeo clicando no botão Share Audio and Video. Certifique-se de ter dado permissão ao navegador para o Hopin utilizar a sua câmera e microfone. Quando estiver a fazer a partilha de áudio e vídeo, terá um Moderation Panel em baixo, juntamente com botões para ligar e desligar a câmera, microfone e partilha de ecrã. No canto superior direito, encontra-se informação sobre o número de pessoas a ver a sessão ao vivo e o número atual e máximo de pessoas a fazer a partilha. Tenha em mente que a partilha de ecrã conta como uma pessoa adicional. Os visitantes da sua banca poderão solicitar compartilhar o seu áudio e vídeo numa sessão ao vivo. Neste caso, aparecerão no Moderation Panel em baixo. Enquanto moderador, basta clicar no nome da pessoa para aceitar a partilha. Se quiser parar a partilha de um participante numa sessão ao vivo, clique nestes três pontos e selecione Remove. Quando não estiver a fazer transmissão ao vivo, selecione o modo de apresentação. Por fim, no modo de apresentação, estará visível o conteúdo que submeteu em formato de vídeo ou Google Slides. Obrigado. 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 Obrigado.